Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão pela paz, pela harmonia, gratidão pelas realizações, gratidão, gratidão infinita, cura, cura da alma, libertação do cativeiro, gratidão, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação Deus, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, e que a graça de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, como para todos sempre, amém e amém. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Zuri, marcando presença no canal, deixando meu beijo a cada um de vocês, o meu carinho, meu sincero agradecimento, deixando com vocês aí, a certeza de que estamos juntos e juntos somos mais fortes, e é isso que eu quero passar todos os dias para vocês, meus amores, eu vou às notificações, tá, as energias predominantes para o dia de semana, vai ser aqui para o dia 4 e para o dia 5, tá bom, as energias para o fim de semana, então, os fins de semana eu vou gravar um vídeo, tá, para o sábado e domingo, E lembrando a vocês, que sexta-feira, dia 3 de dezembro, a nossa live, às 21 horas, contando com vocês aí, no Rainha do Universo, e lá no Rainha do Universo 2, aproveita e se inscreva lá, porque a nossa live vai ser domingo, às 18 horas, então você tem aí duas oportunidades simultâneas de estar participando aí da live. Tá bom? O nosso sorteio para as consultas aqui do canal, quando batermos aí, atingirmos a meta aí de 150 mil inscritos, nós vamos estar sorteando 10 consultas com 10 trabalhos espirituais, então participe, deixe seu comentário para eu te identificar, de imediato já coloque o quero, tá, e o seu comentário, se expresse da maneira que quiser, os comentários estão ativados para isso. E lá no Rainha do Universo 2, quando atingirmos a meta de 5 mil, que é muito fácil, eu queria tanto vocês que são inscritos aqui no canal, que fossem lá, se inscrevessem também, é muito importante a participação de vocês, para o nosso reconhecimento, reconhecimento desse canal aqui no Youtube. E mais o que, mais o que, mais o que? Ah, deixa seu like, gente, não esquece não, deixa seu like, compartilha aí com os grupos, olha, hoje à noite, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, o dia da nossa live, eu tenho certeza que a repercussão dessa live vai ser tremenda, então quero poder estar contando aí com vocês aí, né, super chat ou não super chat, todos com a oportunidade aí de participarem, e lá no Rainha do Universo 2 igualmente, tá bom? Então, voltando segunda-feira aos atendimentos normais aqui, tá? Na consulta, na interação aí de mensagens, gradativamente. Ok? Ano novo, nossa, tudo cheirando a novinho, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa energia? Preciso muito aí da colaboração de vocês. Gente, a Zúria aqui, às vezes eu me impressiono comigo mesma. Todos sabem que eu estou fazendo tratamento aí, né, de coluna, problemas já agravados aí, por negligência minha, por não dar aí, não me despertar para essas dores, que eu acabava realmente transmutando, e que agora a intensidade dela tem vindo com maior, maior, né, maior frequência. E o engraçado é que quando os clientes, durante a semana, interagem comigo, se eu não falo, ninguém percebe. Sabe por quê? Porque eu acabo esquecendo a dor ali do momento para estar interagindo aí com vocês, meus clientes, tá? Então, quero deixar o meu agradecimento aí a todos vocês. E tem muita gente que já conhece aí o meu tom de voz no canal. Oh, meu Deus, gratidão por essa família linda. Vamos lá para a frase inicial? Presta atenção nisso aqui, olha. Perdoe. Não guarde rancor, nem desejo de vingança. A vida é justa e ninguém vai embora sem pagar a dívida. Não tem que vir de você aí o desejo de vingança. Não tem que vir aí o desejo de você de não perdoar. Perdoe. Não se vingue. Sabe por quê? Porque alguém vai cobrar essa conta. Fizeram com você. Você criou expectativa em pessoas, em gente. E aí, você chegou a um determinado ponto que você quer ver a justiça, quer se vingar. Tem gente aí que se consome aí com essa vontade de vingança. Sabe, com essa dilaceração no peito de não realmente querer liberar o perdão. Mas aí eu venho trazer aqui boas novas. Libera o perdão. E retire aí da sua trajetória de vida o desejo de vingança. Porque essa conta vai ser cobrada. E você não vai ter que ir sofrer as consequências de suas ações. Você entendeu? Porque cada ação, gente, tem uma reação. Cada ação sua impulsiva tem uma reação. E agora você sabe que tem energias aí que vão aí estar do seu lado. Ou, vou te falar, vou ser muito franco, tem pessoas que realmente elas vêm a esse mundo e a gente muitas vezes fica culpando, né? Gente, por que esse ser humano faz isso? Por que faz aquilo? Não fica fazendo perguntas, não. Tá? Tudo se tem um porquê, não é verdade? Vamos aí interceder até por essas pessoas que nos fazem mal. Ou vocês acham que só vocês que sofrem perseguições? Nada. Mas o que a gente tem que fazer? Soltar. Deixa. Que espiritualidade, que Deus, ele vai cobrar a conta. Ah, mas Deus não cobra nada de ninguém. A espiritualidade não cobra. Quer fazer a prova disso? Sempre tem uma oportunidade na vida em que tudo vem à tona. Se atentaram contra o seu caráter, falaram mentiras sobre você, inventaram situações que não são verdadeiras sobre você, você pode contar que isso um dia vai vir à tona. E sem você ir se vingar, sem você fazer nada contra esses seres de luz. Fica na sua, relaxa. O tempo, ele é sábio demais. E as consequências, elas virão para essas pessoas. E você pode ter certeza. Mas fica tentando aí planos maquiavéricos, macabros, para se vingar, não. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora que está numa situação dessa. O se vingar não é ir lá matar, não. É fazer algo para que aquela pessoa pague de alguma forma e você quer ter o prazer de ver aquela pessoa pagando. Eu sei que sentimento é esse. Mas está errada. Deixa. Deixa que a espiritualidade se encarrega disso. Solta para o universo. E você vai ver aí. O que foi falado de você, o que foi feito com você, isso vai ser, assim, transmutado de uma forma tão intensa que quando olharem para você, você já vai não estar, não vai mais estar na mesma posição. Com certeza você vai estar em ascensão. E as pessoas vão te ver assim, e vão falar, nossa, como? E aí, elas podem aguardar um retorno. Ou de repente o retorno vai ver você bem, é ser ver você bem. Olhar e ver. Nossa, como ela conseguiu, como ele conseguiu. Aí, esse é o retorno. Porque a espiritualidade é tão sábia. Deus, ele é a sabedoria plena. Que é melhor. Aí, isso é vingança. E não foi feita por você. Tá bom? Vamos lá, gente. Energias predominantes para o dia 4 e 5 de dezembro. Sábado e domingo, gente. Ares, Ariana, Ariana, que maravilha! Nesse fim de semana, sábado e domingo, são dias assim, onde vai haver reconciliações, conversas, comunicação. Onde esse sofrimento que você está sentindo aí, nesse momento, irá terminar. Acredite, não há mal que sempre dure. E eu quero poder, gente, ouvir aí o seu comentário. Tá? Ariana, deixa eu falar uma coisa pra você. Muita, muita, muita coisa aí em evolução. Na sua vida. E você vai alcançar em um patamar inimaginável. Muito bacana, tá? As energias do fim de semana são assim, em volta de você, energias que vão aí te dar forças, né? Alegrias. E vão findar aí sofrimentos. Parabéns, viu? Vamos agora para Douro. Taurino, Taurina. Olha só. Sabe quando eu falo pra vocês sobre olho grande, inveja? Muita gente não acredita nisso. A partir do momento que você me conheceu, você vai acreditar. É o pior feitiço que tem. E aí quem tem havido alguns atrapalhos aí, você fica reclamando, fica se perguntando por que as coisas não andam. Deixa eu te falar. Isso é porque você ainda está rodeado de situações aí não muito interessantes, de pessoas não muito interessantes. Gente, às vezes a pessoa está ali do seu lado, você não sabe, né? Às vezes é involuntário da pessoa. E eu vejo essa energia bem forte aqui nesse fim de semana. Porém, em contrapartida, para você se livrar dessas energias é muito simples. Pare um pouquinho se você começar a se sentir mal. sentir mal, assim, dores de cabeça, corpo pesado. Para tudo. E vai fazer aí uma oração. Mas não peça a proteção. Eu concordo, peça a proteção. Mas agradeça aí. Está por toda a proteção também que você está recebendo. E que essas pessoas que te rodeiam, que involuntariamente acabam te emanando energias ruins, se afastem de você, porque isso te atrasa. Na vida sentimental, no financeiro, mantenha-se longe de pessoas assim. E você terá sinais. Você saberá quem e quem. E automaticamente, quando você entrar em oração de verdade, em agradecimento por proteção, essas pessoas vão sair de perto de você. Essas energias ruins vão sair perto de você. Vamos agora para gêmeos. Fim de semana com homens gêmeos. Deixa eu te falar. Eu vejo alguns desiludidos aí, porque criou expectativas com algumas situações aí de fim de ano. E a pessoa não deu as caras. Então, eu vejo algumas desilusões aí. Alguns comportamentos infantis também. No sábado e também no domingo. Mas a energia que predomina mais no sábado é uma tristeza. É porque você se sentiu nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, abstraia logo essa energia, deleta. Porque essa energia não te pertence. Você terá a oportunidade aí de, nesse fim de semana, se autovalorizar. Porque essas pessoas e situações que deixaram você dessa forma aí, né? Triste, frustrado, né? Elas vão dar sinais sim de arrependimento. O que é mais que isso? De repente, rola aí um pedido de desculpas, mas do fundo do coração da outra pessoa, tá? Vamos agora para câncer. Canceriano, canceriana. Olha, o trair a sua postura já é uma coisa sua. Sabe quando você tem convicção de que acredita em algo, mas mediante a uma adversidade, você fala, eu não acredito mais em nada, eu vejo muitas pessoas assim, nesse sábado, inclusive. Isso não é bacana, porque você está variando muito, ou é ou não é. Não oscile na sua fé. Não duvide das coisas divinas, das coisas do alto. Não duvide da espiritualidade. No domingo, eu vejo situações aí da seguinte forma. Vejo notícias de pessoas distantes chegando até você. Vejo algumas movimentações e um convite para você, uma proposta. Zúria, eu devo aceitar? Deixa eu falar uma coisa para você. O aceitar vai ser assim, você vai ter aí a sabedoria de ver o que é melhor e o que não é para você. Nesse sábado, como falei, você vai ter aí uma situaçãozinha meio embaraçosa, porém, no domingo, você tendo a probabilidade de sair dessa vibe de baixa energia, de estar acreditando mais nas coisas, porque oportunidades lhe serão oferecidas. Leão, gosto de você, Leãozinho. Oh, meu Deus. Colheita na espiritualidade? Opa! Fez trabalhos espirituais? Fez simpatias? Fez orações? Mentalizou? Frequências de mentalização? Sábado, retorno. No domingo, aí, um complemento, situações aí sendo resolvidas no centro amoroso, até mesmo porque, do outro lado, aquele serzinho de luz também sente a sua falta. E outra coisa que eu vou te dizer, um presente aí para você inesperado, pode ser em forma de declaração. Esse fim de semana, é um fim de semana bem propício aí para reconciliações e entendimentos. Situações que estavam mal resolvidas aí, se resolvendo aí neste sábado e domingo. Começando no sábado aí, umas movimentações interessantes, e no domingo fechando com chave de ouro. Opa, virgem. Virginiano, virginiana. A sabedoria é uma do negócio, onde vai lhe proporcionar aí alianças, estruturas. Vejo alianças aí, pessoas que estavam afastadas da família, voltando mais para o seu familiar. Você mesmo, virgem. Ou até pessoas que estavam longe de você, voltando aí o seu convívio, né? Às vezes pararam aí de se comunicar, pararam de se interagir por distância, falta de tempo, e eu vejo neste sábado e domingo aí, interações, tá? No domingo, em especial, você pode receber uma proposta, tá? De aliança, aliança trabalhista. Mas também pode receber uma proposta de aliança emocional. Compromissos aí. Bacana, né? Eu vejo muita estrutura. Você vendo mais segurança. Você andava meio inseguro com determinadas situações e podendo aí se sentir mais seguro mediante algumas situações que vão lhe trazer aí mais tranquilidade. Vamos agora para a Libra. Espero que a Libra tenha melhorado a energia. É aquela história. É muita coisa. Para mim, cabeça, é. Mas eu sempre lembro de algumas energias aqui. Mudanças. Opa, já é alguma coisa, né? Mudanças para você aí de Libra. Novos caminhos lhe serão apresentados. Muitos aí decidindo tomar outros rumos. Muitos decidindo aí, nesse fim de semana, tomar realmente outros rumos. Olha só. essa energia para os dois dias. Você vai tomar uma decisão. E essa decisão aí vai ser o impulso para que você continue a tua vida em frente. Para que você continue em frente, mas em frente mesmo. Tipo, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro. Você prosseguindo aí com muita garra, com muita determinação. Em contrapartida, eu vejo também uma situação de equipe que me deixou um pouquinho chateada. Mas que eu quero que você não vibre. Que você transmute. Que é uma perda de pessoas próximas de gente. Querido. Tá bom? Mas eu vejo aí saídas, soluções. Você totalmente decidida a não ficar numa situação que eu estava te fazendo aí mal. Vejo aí você determinada ou determinada a prosseguir. Scorpion. Como é que tá Scorpion? Como é que tá eu? Como é que tá você? Scorpioniana, Scorpioniana. Vejo muito ciúme nos relacionamentos amorosos. Vamos dar uma freada. Isso eu sei. Scorpioniana é fogo, gente. Quando cisma com a coisa, é fogo. Enquanto um tira da cabeça, ele acaba encontrando. Eu vejo muita gente aí encontrando aí respostas para as dúvidas. Encontrando aí, no domingo. Porque no sábado, plantou-se uma semente de dúvida na sua mente e você tá muito, né, chateado, chateada. Olha só. Você não nasceu para ser cauda. Você nasceu para ser cabeça. Automaticamente, eu vejo muitos aí tomando uma postura de segunda opção. Pelo amor de Deus! Segunda opção para Scorpion jamais. Para ninguém, né? Para ninguém. E para você, Scorpion? Que negócio é esse? Você se colocando na postura aí de segunda opção, vejo triângulos amorosos onde não optaram por você. Acorda! Acorda! O ano tá começando. Vai se repetir tudo do ano passado? Presta atenção nisso. Você tem um potencial inimaginável. Ciúmes aí? eu vejo muitos se excedendo aí até em palavras. Muito cuidado, tá? Vamos agora para Sagittário. Sagitariano, Sagittariana. Prosperidades, alegrias, novidades, aumento de família. Pode vir a acontecer? Pode. Veja aí movimentações de pequenas viagens. Muita gente aí viajando esse fim de semana. E é uma coisa muito boa, boa mesmo, acontecendo aí para você. No sentido de se for amizade, conte. Amizade aparecendo nesse final de semana veio para ficar. E um amor aparecendo também veio para criar raiz. Mas eu vejo situações de passado também, batendo na tua porta. Mas vejo você, muitos aí de vocês, não confiando muito nessa pessoa. Porque você vai olhar e falar a atitude dele e dela não mudou. Então eu vou ficar na minha. que siga o baile. Sagitariano é muito observador. É muito observador. E você vai saber quando realmente essa pessoa mudou de postura e de atitude. Tá? Veja aumento de família como já falei, né? No domingo, possivelmente, uma descoberta que vai aliviar o teu coração. Capricórnio, capricorniano, capricorniana, colheita. Ah, meu Deus, que maravilha. Colheita as alegrias, felicidades. Um homem, uma pessoa do sexo masculino, tá? Pode aí te proporcionar grandes momentos. Eu tô falando só em relação, não. Amorosa, não. Vai ter esses momentos? Vai. Mas eu vejo aí, né, um homem que pode te auxiliar em algo que você tá precisando. Te oferecendo ajuda pra você, capricorniano, capricorniano. Tá? Tá te ajudando aí de alguma forma. Tem colheita, tem presente. É, eu só sei que seu fim de semana vai ser um fim de semana colorido. Aonde vai ser pintado aí, né, com lápis de cor e calitinha. Bacana isso, né? Um presente, uma colheita, alguém aí pré-disposto a te ajudar, que vai fazer o diferencial. É o que eu tô falando. uma pessoa aí que pode ajudar você resolver algumas situações aí. E detalhes, sem querer nada, em troca. Isso é bacana, né? Aquário, aquariana, aquariana. Aí eu falo, alguns aí precisando realmente enxergar a mudança de postura esse próprio. Olha, examina, você mudou tudo que tinha que mudar? Ainda faltou alguma coisinha? Tô vendo alguns aí faltando alguma coisinha. Nesse fim de semana, se prepare, porque você vai estar de frente aí com a situação amorosa que você vai ter que resolver. É, o resolver é ou sim ou não. Sim, sim, não, não. Passar disso é maligno. Então, não fiquem na corda bamba. Mas eu vejo aí você propenso a resolver essa situação no setor amoroso e vejo o amigo espiritual aí do teu lado. Se você fez aí uma invocação e se você tem aí o santo da sua devoção. Ele tá aí, ó. Anjos de luz, anjos de guarda, protetores espirituais aí em volta de você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa aqui bacana aqui que o meu mentor acabou de me dizer. É, eu vejo aqui pra aquário uma mudança, olha, no setor sentimental maravilhosa e no setor financeiro. Nossa, vem coisa boa por aí que você nem imagina. Vamos vibrar nisso aqui. Peixes, meu peixinho querido, com aquário você anda aí com as suas barbatanas. meu peixinho querido, olha, eu conto aqui o cavalheiro vem trazendo alguns alertas para a espiritualidade negativa. É como se você falasse nossa, mal o ano começou e já tá desse jeito. Não, pelo amor de Deus. Não fique, não vibre, não continue vibrando essa energia negativa. Por favor, tem algumas, tem novos caminhos, novas opções pra você, tá? Tem saída. Sabe esse problema? Ele tem saída. E não vai deixar sequelas, não. Confie nisso. Seja sábio ao falar. No domingo, alguém pode chegar pra você e te colocar numa situação desconfortável numa conversa. Não se sinta desconfortável, não. Saia, ignore. Mas eu posso te garantir que tudo isso é pra testar se realmente você mudou de convicção e aqui, interiormente. Tá bom? Mas tem saídas pra situações aí. negatividades, eu vejo alguns aí, mas é mais por inveja, né? Por espíritos aí da época, digamos assim. Cuidado por onde você anda, cuidado com quem você anda. Tenha esse cuidado, tá bom? Então, esse é o regadinho da espiritualidade pra você nesse fim de semana. Saindo desse fim de semana, muito cuidado com quem você sai. diga com quem tu andes que eu te direi quem tu és. É isso, cuidado que eu tô dizendo aí pra você que eu tô te alertando. Que a espiritualidade é te alertando, né? Meus amores, eu vou ficando por aqui deixando meu beijo de luz nossa live nos dois canais. Tem novidades no outro canal. Tem postagem de vídeos maravilhosos. Nesse aqui também não vai poder faltar, né? O nosso canal raiz. Beijo de luz, gratidão, gratidão e namastê.